Gente, eu estou aqui para dar duas boas notícias. A primeira delas é que o ano passado, vendo essa explosão de trevas que o Brasil está passando, na nossa área, na área científica, essas trevas vêm de muitas formas. Mas na nossa área especificamente, ela vem através do criacionismo das religiões fundamentalistas, que estão crescendo muito no Brasil. Então, o Brasil corre o risco de, em poucos anos, se tornar o maior país criacionista do planeta, ou o segundo maior que o primeiro dos Estados Unidos. Então, o Brasil está correndo esse risco. E as pessoas acham que a estratégia seria a gente se pegar aos tapas com os criacionistas. Eu não penso assim. Eu acho que a gente deve gastar a energia para fazer aquilo que o Estado brasileiro, inclusive as universidades, deveriam fazer. Que é, ao invés de ficar preocupado com os criacionistas, é a gente gastar a energia de tentar colocar o máximo possível para a população em geral o que a ciência tem a respeito para ter a respeito sobre como se deu o processo da origem e da evolução da vida no planeta, inclusive a nossa. Eu sempre fiz muita divulgação científica para o grande público. Eu sou mais conhecido, fiquei mais conhecido depois do evento da Luzia. Mas eu, desde o começo da minha carreira, dedico um tempo grande de divulgação científica. Aí eu me aposentei no Instituto de Biociências e vim aqui para o IEA. E aí eu percebi um campo muito mais fértil para fazer algumas aventuras na área de divulgação de ciência que eu nunca tive espaço lá no IB para fazer. E entre essas coisas, no ano... Agora eu vou ser confuso por causa da epidemia. É, no final de 2019, eu apresentei um projeto para o IEA, exclusivamente de divulgação científica, na área de evolução humana, que é exatamente quando você vai para os humanos, que você afeta emocionalmente mais os criacionistas. eu, como um dos poucos especialistas em evolução humana no Brasil, eu sempre quis gastar mais tempo com isso do que com a pesquisa ou com a docência. Mas só agora, com essa vinda para o IEA, é que eu consegui isso. Eu apresentei para o IEA a criação do Núcleo de popularização dos conhecimentos sobre evolução humana. Deve ter aí, em algum lugar, na telinha, onde vocês encontram o site do Núcleo. A questão é que quando a gente... E aí o Conselho aprovou, em dezembro, a criação do Núcleo. Infelizmente, quando nós concebemos o Núcleo, não tinha pandemia, né? Então, se vocês tiverem curiosidade de entrar no nosso site, vocês vão ver que a esmagadora maioria das atividades, se não todas, exceto a de hoje, elas são presenciais. E aí a gente vai ter que esperar um pouco o genocídio passar para começar efetivamente nossas atividades. E nós, o Núcleo, ele vai oferecer uma série de produtos, todos gratuitos. então, nós vamos ter exposições itinerantes, duas exposições itinerantes, nós vamos ter palestra de iminentes professores na área de evolução humana ou assuntos correlatos para universidades, para o público universitário. e eu já treinei um grupo de monitores que também vão dar palestras em escola do ensino médio, básico, médio, que eu nunca lembro como é que é o nome, né? Enfim, para o antigo ginásio e colégio. A Lia deve se lembrar bem disso também. E... então, nós vamos ter as exposições itinerantes, nós vamos ter as palestras de nível superior, vamos ter as palestras para escolas públicas, se sobrar agenda, também para as privadas, sobre... para a escola média, sobre evolução humana, que vai ser dado pelos monitores. Nós vamos ter cursos de difusão científica, né? Que é aberto na universidade para todo mundo que queira, de maneiras que nós vamos ter essa série de produtos para oferecer, né? Lá no site do Núcleo está tudo certinho lá. E como a gente não imaginava que nós íamos ser genocidados, na época eu concebi tudo presencial, né? Talvez até a gente volte a repensar nisso, mas como eu ainda sou analógico, eu tenho muita resistência a essas coisas virtuais. Mas eu vou tentar, digamos assim, abrir mão do meu analogismo, né? E se os colegas quiserem me, quiserem gravar, quiserem gravar palestras online, como a Lia vai fazer hoje, né? Também não vou proibir, claro. Só não consigo ajudar, porque como eu disse, eu sou ainda analógico. Apesar do Núcleo não ter, digamos assim, começado suas atividades presenciais, né? As pessoas podem entrar em contato com o site, né? E lá está explicado. Por exemplo, se está interessado em uma exposição, então entra lá e a gente vai fazendo uma lista, né? por sequência cronológica dos pedidos. E quando a gente passar efetivamente poder fazer isso, essa lista vai ser respeitada desde, é claro, que as instituições cumpram com os requisitos mínimos para esses eventos. Então, a boa notícia é essa, não é? nós vamos tentar disseminar para o grande público, mais ainda do que eu tenho feito isoladamente desde o início da minha carreira, os conhecimentos sobre a evolução humana, e, que é um assunto que fascina todo mundo, né? E agora, de forma, vamos dizer assim, full time, né? Então, essa é a boa notícia. A segunda boa notícia, e que eu me orgulho e me emociono profundamente disso ter acontecido, né? É que a palestra, então, inaugural do núcleo, né? Que está acontecendo neste momento, ela vai ser dada pela Lia Amaral. A Lia Amaral é de, ela é física de origem. Inclusive, ajudou a criar o departamento de física aplicada aqui no Instituto de Física da USP. E a Lia, que tem uma mente que não para nunca, né? ela lá no começo dos anos 80, e a gente se conheceu muito depois disso, eu acho, lá no início dos anos 80, ela começou a se interessar por evolução humana, né? E tentar usar conceitos, ideias da física para tentar entender a evolução humana, sobretudo, digamos assim, nos períodos mais iniciais do processo de hominização. E a Lia tem um, não é um pôr menor, mas eu quero que vocês saibam, ela é uma pioneira, porque a Lia foi a primeira cientista brasileira, quer dizer, o primeiro cientista brasileiro, a publicar um paper sobre evolução humana, né? Numa revista internacional. Não lembro o ano, depois a Lia fala. Então, assim, né? Quando eu estava pensando em trabalhar com evolução humana, a Lia já estava, já tinha publicado isso, né? E, basicamente, então, ela tem também esse mérito de ter sido a primeira cientista brasileira a publicar numa revista internacional de peso, né? De paleontropologia, né? Um paper sobre evolução humana, ela, na palestra dela, acho que ela vai falar um pouco sobre isso, né? Então, assim, eu estou muito emocionado de que a inauguração do núcleo, né? Vai ser através de uma palestra da Lia Amaral. Então, era isso que eu tinha a dizer para vocês, sejam bem-vindos, e eu vou passar, então, a palavra para a Lia Amaral, que, antes de apresentar a palestra propriamente dita, também quer dar umas palavrinhas com vocês. Muito obrigado. Bom, obrigado. Então, eu vou começar a falar um pouquinho, eu vou contar quando que eu conheci o Walter Neves. Eu tinha começado a me interessar por evolução humana a nível particular meu, e isso, realmente, ainda no começo da década de 70. e quando chegou em 1999, que eu estava voltando da Europa com amostras do que eu pretendia fazer com os pelos dos primatas, eu vi que o Walter Neves estava dando um curso de especialização, de pós-graduação, que aceitava qualquer pessoa para assistir. Então, no segundo semestre de 1999, lá fui eu para a biologia para assistir o curso do Walter Neves. Aí, em função de tudo que eu estava fazendo na época, eu consegui publicar o meu terceiro trabalho de evolução nessa época. E eu até agradeci o Walter nesse trabalho, porque o Walter me possibilitou usar a sala que ele tinha com o controle de umidade. E eu precisava, para as medidas que eu estava fazendo, eu precisava controlar a umidade. E eu não consegui isso na física e foi no laboratório do Walter que ele abriu para mim, me deu até a chave, e eu ia lá fazer as minhas medidas. E aí, eu consegui terminar o trabalho, foi o meu terceiro trabalho, do ponto de vista científico, é o mais importante, que foi publicado na Naturwissenschaften em 2008, porque eu demorei todo esse tempo, de 1999 até 2008, para conseguir fechar o paper. Então, esse paper foi publicado com agradecimento para o Walter e eu não esqueço isso nunca. Depois disso, eu sigo sempre tudo que o Walter faz, porque me interessa o assunto. E até que agora deu certo de fazermos juntos esse núcleo de popularização do qual eu participo junto com outras pessoas que o Walter agregou, porque ele é incrível para agregar pessoas, não é? Essa é a especialidade dele. Então, eu preparei a minha palestra agora, mas para evitar qualquer problema, eu preferi gravar essa palestra semana passada, porque ela é toda em cima do PowerPoint, das imagens. Então, eu achei muito arriscado deixar para fazer tudo agora, porque, inclusive, de repente, a internet cai, qualquer problema. Então, o Sérgio, que é o técnico que faz a gravação e tudo, eu vou pedir, então, para o Sérgio começar a colocar a gravação da minha palestra e essa palestra, então, não é muito longa, é uns 35 minutos e, em seguida, eu vou estar disposta a responder perguntas e eu espero que tenha perguntas. E aí, as perguntas têm que ser enviadas pelo meio do IA, que vai constar aqui em cima da tela e aí a Sandra, que está lá recebendo as perguntas, depois me passa pelo meu WhatsApp e aí eu vou estar disposta a responder e eu espero que tenha muitas perguntas. Então, a minha visão é claramente darwiniana. Eu sou, eu me considero uma discípula de Darwin, mas não do neodarwinismo. Esse é o ponto muito importante, não é? Então, eu faço uma volta realmente a Darwin com as propostas dele, que foram muito diferentes do que depois foi definido no começo do século XX. Então, eu, na verdade, estou voltando a Darwin, porque ele é o pai da ideia. Tá bom? Então, Sérgio, pode começar a gravação. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao Walter Neves de ter me convidado para dar essa palestra hoje, que vai abrir as atividades do nosso núcleo. Então, eu sou Lia Queiroz Omaral, do Instituto de Física da USP, e, então, esta vai ser a primeira palestra virtual do núcleo. Bom, biológica base da nossa espécie. e a característica mais básica, na verdade, é a nossa pele e o fato da gente não ter pelo. Isso, do ponto de vista biológico, é absolutamente fundamental. E isso foi dito claramente nesse livro aqui de 1967, O Macaco Nu, do Desmond Morris, que foi o primeiro zoológico que efetivamente discutiu o ser humano como um animal. eu já, eu li esse livro quando ele foi, quando ele apareceu. Por outro lado, claro, Charles Darwin, A Origem do Homem e a Seleção Sexual, publicado em 1871, mas, tradução para o português em 1974. E esse livro do Darwin é absolutamente essencial, porque o que ele fala é que, realmente, a seleção que funcionou na nossa evolução, foi a seleção sexual no início e não a seleção natural. E o fato de ninguém tocar nisso é porque ninguém mais lê o original de Charles Darwin. Bom, então, a antropologia física moderna não focaliza a pele, porque a pele não, você não encontra nos fósseis, ela desaparece, você não tem como fazer uma análise objetiva. Então, o cladograma é construído a partir de fósseis e de DNA. Então, ele está totalmente focalizado na locomoção. Então, aparece o cladograma, os macacos do novo mundo, os do velho mundo, os gibões, orangotangos, gorilas, chimpanzé e nós. Nós, bípedes, de pé. Mas isso não é tão importante, porque qualquer macaco fica de pé também. Então, não é isso que nos define, mas é isso que a gente consegue definir nos fósseis. Então, agora, vamos relembrar um fóssil dos mais antigos que existe, bípedia, luce, célebre, surgiu. Isso mostra que o bipedalismo ou bipedia, como muita gente fala, surgiu milhões de anos antes do aumento do cérebro. Então, a luce, quatro milhões de anos atrás, já era bípede. Como é que eu sei que ela era bípede? Por causa desse osso em ângulo. Esse osso em ângulo que existe aqui no quadril, ele obriga o centro de gravidade a cair nos pés. E é isso que permite que a gente seja bípede. Então, a partir dos fósseis é que eu consigo uma análise objetiva da forma de locomoção. Embora não exista explicação nenhuma para esse andar bípede. Mas se você olha o osso, você consegue descobrir, não apenas por esse ângulo, mas por outros detalhes do pé em si e outros detalhes de como é que a cabeça se junta no resto do corpo. Então, existem maneiras de objetivamente dizer era bípede. Mas será que é tão bom assim ser bípede? Se é tão bom ser bípede, por que só nós somos bípedes e os macacos não são? E aí vem as desvantagens do bipedalismo sobre as quais muito pouco é dito. Na reprodução e no parto tem dificuldades imensas do parto humano por causa da posição bípede. Então, aqui em cima a gente vê um chimpanzé. A chimpanzé fêmea tem o centro de gravidade lá perto da barriga e quando ela engravida não tem problema nenhum. A barriga fica grande, o centro de gravidade muda um pouquinho, mas na mesma vertical. E ela continua feliz da vida quadrúpede. O que que acontece com a fêmea humana? Na fêmea humana é um problema seríssimo porque a fêmea humana quando fica grávida a tendência dela é cair pra frente. Toda mulher grávida já viu o problema que é principalmente no final da gravidez aquele barrigão. Você é obrigado a fazer uma lordose, você é obrigado a virar a curvatura da espinha pra conseguir contrabalançar o peso da gestação. Então é isso que acontece e tá aqui embaixo. Você tem um centro de gravidade caindo nos pés, na hora que acontece a gravidez, a barriga aumenta, muda a posição do centro de gravidade e aí a mulher compensa fazendo essa lordose que traz o centro de gravidade de volta pra uma posição onde é possível ficar de pé. e isso já existe na Lucy. Então nós temos certeza que a Lucy tinha problemas de locomoção por causa da gravidez. Então esse é um problema seríssimo que os homens não falam nunca disso, mas qualquer mulher entende sem maiores problemas. Bom, então pelos e pele, vamos focalizar isso. qual é a diferença essencial entre humanos e outros mamíferos? Está ligado com isolamento térmico em animais de sangue quente. Então vamos ver como é que funciona. No ar, se existem pelos, quer dizer, aqui está a pele, se existem pelos pra fora, o que acontece? eu tenho uma artéria que passa através de pequenos vasos e o sangue vai embora para a veia. Então esse sistema funciona quando existe o pelo. E alguns animais, quando tem volume muito grande, o problema é menor. O caso do elefante, por que ele não precisa do pelo? Porque existe uma relação entre o volume e a superfície. Então se o volume é muito grande, não precisa ter os pelos, porque aí a transmissão de calor fica pequena. O problema da água. Então muita gente diz, ah, de repente nós vivemos da água, porque a baleia também é mamífero e vive na água. Mas o caso da baleia é completamente diferente. A baleia tem uma camada muito espessa de gordura, é essa figura aqui embaixo. Então, o que acontece com esses animais que vivem na água é que eles têm esse blubber, que é uma camada de gordura muito grande, e eles têm duas possibilidades de passar o sangue. Ou passa perto da pele, e aí você troca muito calor com o ambiente, ou passa mais pra dentro, naquele shunt vessel, e aí você se protege. então a baleia tem uma camada imensa de gordura e por isso ela não tem problema. Mas não é bem o que acontece conosco. Nos humanos, nós temos o que muitos animais têm, a condutividade variável. Então, nós temos a capacidade de mudar a condutividade e com isso varia a quantidade de calor que nós trocamos com o exterior. Não somos os únicos, mas é um caso muito especial o nosso, porque nós conseguimos fazer isso com uma eficiência muito grande, enquanto que a maioria dos animais que mantém os pelos tem uma problemática aí de realmente poder mudar a temperatura interna. Bom, então, essa questão da pilosidade dos primatas. Os primatas têm uma variação de pelos incrível e esse problema foi muito estudado na década de 30. Teve o Schultz que se interessou em fazer medidas. Ele pegou uma série imensa de primatas e foi medir quantos pelos por centímetro quadrado existia em cada um. E esses dados estavam na literatura desde 1931. O que aconteceu foi que em 1981 Schwartz e Rosenblum pegaram esses dados da literatura e resolveram fazer uma nova análise. Eles analisaram o que chama de densidade relativa de pelos. E aí viram que a densidade relativa de pelos decresce com o tamanho do corpo do primata. Então é uma lei de escala que é muito comum a biologia ter leis de escala que são fundamentais. Então a gente pode ver aqui a lei de escala. Então tem os macacos do novo mundo que são os trangolinhos fechados os macacos do velho mundo que são os quadradinhos cheios e os apes. Os apes são aqueles da nossa linha que em inglês se chama de apes é diferente de monkeys em português pode chamar de símio por exemplo. Então o que foi descoberto em 81 foi essa lei de escala incrível em que os macacos menores então o que foi descoberto foi que os macacos menores seguem bonitinho a lei de escala mas quando você chega em nós na nossa linha a coisa é diferente então o gibão que é muito pequenininho então moral da história aqui então o gibão que é o nosso menorzinho fica aqui em cima perto dos outros e por outro lado aqui vem os outros mais próximos de nós que são o orangotango o gorila e o chimpanzé então essa curva ela ela foi muito analisada mas ela não tem uma explicação clara existe a questão das restrições térmicas que é a área dividida por volume como o caso do elefante dos animais muito grandes mas nós não somos tão grandes assim e tem uma coisa o chimpanzé desvia muito do gorila então o chimpanzé e o gorila eles tem a mesma densidade de pelos mas eles são de tamanhos muito diferentes então alguma coisa está acontecendo aí que fez com que o chimpanzé perdesse muito a densidade de pelos e não seguisse o orangotango e o gorila que são maiores né então o que é mais interessante é que essa lei de escala o ser humano não pode ser colocado nessa lei de escala a maioria das leis de escala cérebro a maioria delas você consegue colocar o ser humano na mesma lei de escala dos outros animais tem alguns desvios e tal mas aparece aqui não o ser humano está fora dessa lei de escala mostrando que a questão de pelos e pele é realmente fundamental então esse é o dado que eu vou tentar analisar em mais detalhe então a minha proposta original qual foi foi a partir do princípio de parcimônia e simplicidade eu como física busco uma visão global e o que eu reparei foi não existem primatas bípedes peludos e não existem primatas quadrúpedes pelados então não pode ser simplesmente uma coincidência eu concluí que precisa existir uma correlação necessária entre a redução dos pelos e o início da bipedia ou bipedalismo isso tudo pode ser encontrado nesse meu site lá da física onde todos os meus trabalhos científicos podem ser acessados os papers em inglês internacionais que eu publiquei em 89 96 2008 2015 e os artigos de divulgação agora em português que também foram publicados tudo isso está disponível nesse site então o que eu vou enfatizar agora é a função dos pelos no transporte das crias dos primatas bom os primatas carregam suas crias agarradas nos pelos todo mundo já viu figura de macaquinho e sabe que o macaquinho fica com o filhote aqui de ponta cabeça agarrado e aqui é um primata com o rabo é um monkey porque essa é a diferença né os monkeys tem rabo a nossa linha dos apes não tem rabo então esse é os recém-nascidos são transportados agarrados ao pelo em contato ventre-ventre com a mãe as crias maiores do que 5 kg são transportadas sobre o corpo da mãe agarradas ao lombo ou no dorso durante anos nos gorilas e chimpanzés isso ocorre até os 20 kg e aqui está o esquema do primata sem rabo no caso o gorila africano pesadíssimo pode chegar 150 ou 250 kg e eles têm uma forma de locomoção muito diferente então você veja ele tem uma forma de locomoção que é chamada knuckle walking eles andam apoiados na ponta dos dedos e o pé já é um andar quadrúpede e se você olhar o filhinho aqui você vê que o filhote fica agarrado com braços fortíssimos fica agarrado com braços fortíssimos na mãe e o pezinho já não se agarra porque os outros primatas o pé também se agarra mas não no gorila o pezinho já é terrestre não se agarra então alguma coisa muito estranha está acontecendo né vamos ver o caso do gibão que é o arbóreo asiático o mais pequenininho de todos ele tem apenas 7 kg é a primeira espécie da nossa linha genética então está aqui uma mãe com seu filhote e como ela é leve e o filhote é mais leve ainda o filhote fica agarrado na mãe e a mãe fica pulando de galho em galho sem problema nenhum com aquele filhote agarrado nela e ela é peludíssima reparem que ela é peludíssima então não tem problema ela e o filhote ficam acrobaticamente na selva bom aqui o orangotango orangotango já é o arbóreo asiático bem mais pesado 50, 90 kg e aqui está uma fêmea de orangotango desculpa voltou para trás uma fêmea de orangotango carregando seu filhote aqui no braço e ela faz uma coisa muito estranha aqui está o pé dela agarrado numa árvore um braço agarrado em outra árvore mas um braço está aqui segurando o filhote então ela tem uma locomoção dificílima para garantir a sobrevivência do seu filhote e aqui do lado está um macho que meio que não faz nada ele só assiste porque quem cuida da cria é apenas a mãe bom aqui o caso mais estranho e mais importante a locomoção trípide essas fotos aparecem no livro da Jane Van Luke Gudau e eu não pude reproduzir por questões de direitos autorais então foi feito um desenho para eu poder me referir a isso então a gente vê que tanto no terrestre como na árvore o chimpanzé tem essa locomoção trípide e isso ocorre nos primeiros meses de vida dos gorilas e chimpanzés quando a cria não consegue se sustentar agarrada nos pelos da mãe então a mãe é obrigada a andar dessa maneira e essa locomoção a mudança de locomoção quadrúpede para trípide ou mesmo bípede ocorre sistematicamente entre os grandes símios quando a segurança da cria requer suporte manual então os primatas da nossa linha evolutiva tem essa característica a cria cresce muito é muito pesada não consegue ficar da maneira que os pequenos ficam então a mãe é obrigada a adotar essa postura estranhíssima trípide só a mãe o macho não precisa disso bom aí eu resolvi fazer uma análise mecânica do processo de carregar as crias nos primatas esse foi um trabalho que eu publiquei em 2008 na Naturwissenschaft numa revista ótima fazendo então uma análise mecânica como física do processo todo então existem limites de segurança no transporte da cria aqui eu faço um resumo um esquema de como é que fica então o caso do gorila ele tem um ângulo e esse ângulo tem então um ângulo teta e esse ângulo teta define que você não está você tem um ângulo aqui e isso define então o problema você tem limite de segurança no transporte da cria então eu chamei de WT o peso da cria ele vai até 20 quilos e WC é o limite de peso por agarramento nos pelos porque o macaquinho está agarrado no pelo então existe uma equação de equilíbrio a componente vertical e a componente horizontal tem que satisfazer essa equação de equilíbrio para o macaquinho não escorregar é um problema de física um então é trivial existe é um esquema é uma coisa esquemática como o físico gosta de fazer então vai existir um coeficiente de fricção e a segurança depende do ângulo de inclinação teta e do coeficiente de atrito unir para evitar o escorregamento é como um carro fazendo uma curva se não tiver um coeficiente de atrito bom cai fora então o que eu fiz foi medir os parâmetros todos para equacionar o problema de verdade e a conclusão que eu chego é muito clara esse teto precisa ser menor do que 30 graus ou seja o escorregamento da cria impõe limites claros nesse ângulo então a gente entende por que que o gorila não fica de pé porque aí eu fui medir esse ângulo nos gorilas reais não existe na literatura eu fui olhar analisar as figuras todas para ver quanto que dá esse ângulo e esse ângulo na natureza é por volta de 26 graus então está satisfeita a condição de equilíbrio de ser menor do que 30 então esse é o ponto eu estou numa situação limite quando a criança fica muito pesada então eu fui fazer resultados experimentais desse problema eu fui medir as propriedades de pelos dos primatas da nossa linha evolutiva como é que eu fiz isso eu consegui amostras de peles com pelos de animais mortos isso eu consegui no laboratório de anatomia comparada no museu nacional de história natural em Paris na França e lá eles tinham apenas o gibão orangotango que o gorila não tinha o chimpanzé mas eu fui em frente com esses três então eu consegui peças de 200 centímetros quadrados cada uma e eu montei amostras em madeira por taxidermista com área variável para eu fazer as minhas medidas então aqui estão micrografias de pelos de orangotango quando eu olho no microscópio essa é a cara do pelo ele tem 50 micros de diâmetro mas se eu faço um corte dentro eu vejo que ele tem uma estrutura típica de todos os pelos de qualquer animal tem a cutícula o córtex e a medula e tem o diâmetro do pelo que eu chamei de FI e que eu medi em microscópio para poder fazer uma análise quantitativa bom aí eu fiz medidas de curvas de elasticidade que eu efetuei no IPT num instrumento específico para conseguir descobrir as propriedades elásticas de cada pelo então eu obtive a curva de torção e a correspondente deformação deixa eu explicar um pouco como é que é isso essas curvas todas elas têm um início linear tem um início linear aqui está aqui expandido então eu faço o gráfico e aqui eu consigo medir a força elástica que é o limite em que fica reto que é o limite de Hulk e esse ângulo alfa isso aqui na pele humana eu peguei cabelo de pessoas para fazer esse teste e aqui os outros o gorila o gibão e o orangotango extremamente diferentes entre si então a partir dessas medidas eu consigo chegar no módulo de Yang de cada um que mede a elasticidade daquele fio de pelo e ao mesmo tempo eu meço a área da seção reta do fio então isso são medidas físicas que eu consigo fazer e eu fiz estatística convencional com 10 fios de cada espécie animal e eles são claramente muito diferentes muito diferentes então eu analiso essa diferença de uma maneira mais simples daqui para ficar mais fácil para todo mundo entender as propriedades elásticas dos pelos então eu coloquei aqui as curvas típicas do orangotango do gorila humano e gibão então vocês veem que o limite que cada um aguenta é muito diferente principalmente o gibão que é pequenininho e o orangotango que é grandão e o gorila intermediário mais parecido com o humano então eu meço o diâmetro que está ligado com a força que o pelo aguenta e eu vejo o limite elástico dado em grama força então eu consigo ver esse padrão de comportamento o gibão que é pequenininho tem um fio um pelo bem estreito pequeno com apenas 52 micros e ele só aguenta 18 gramas força no limite elástico quando você evolui na Ásia vai para o orangotango que tem um pelo muito mais espesso 120 micros e aguenta 50 gramas força e por outro lado vindo na direção da África o gorila intermediário e acontece que o módulo de Yang ele tem esse valor na linha asiática e um valor muito diferente no gorila africano então as propriedades físicas dos pelos estão ligadas com a evolução que existiu e que está claramente ligado com a problemática de aguentar a mãe aguentar segurar e carregar esse filhote eu fiz também o limite de peso sustentado por 100 pelos porque é um conjuntinho de 100 pelos que a criança consegue agarrar a mamãe então eu fiz uma simulação do efeito no pelo do gorila e aí eu mostrei que o o sistema aguenta um máximo de um quilograma por centímetro quadrado depois disso arrebenta tudo e a própria pele arrebenta então o peso escorrega evidência de problema com a capacidade dos dedos das crias em se agarrar a pele se solta da base de madeira evidência de dano à pele da mãe então a conclusão é óbvia o bipedalismo a bipedia é incompatível com o sistema dos primatas carregarem suas crias não tem como não tem como é um problema físico real concreto então a minha proposta foi existe aumento do peso das crias ao longo da evolução começa realmente com o gibão pequenininho vai crescendo crescendo e depois chega estranhamente no ser humano que não cresce mais mas existem os limites mecânicos a redução dos pelos que aconteceu a questão do coeficiente de atrito a questão da capacidade das crias se agarrarem tudo isso converge para a necessidade do bipedalismo ele surge como uma solução necessária e eu percebo que a redução de umidade pode ter sido um fator crítico reduzindo o coeficiente de atrito aumentando o tempo de postura trípede claro que junto com tudo isso alterações drásticas nas relações entre os sexos que depende claro de como é que está ocorrendo tudo isso então agora eu vou fazer a minha interpretação do cladograma dando uma uma visão um pouco diferente da evolução biológica focalizando então os hominóide que é a nossa linha dos macacos sem rabo todos eles com grande dimorfismo sexual evidenciando seleção sexual proposta de Darwin e está mais do que comprovada por um monte de experiências se o macho e a fêmea são muito diferentes fisicamente é uma forte indicação de ter havido seleção sexual então vamos ver o que acontece antes de falar isso deixa eu falar isso daqui a questão da locomoção essa linha que dá a linha de divergência em milhões de anos então o que essa linha diz é que 18 milhões de anos atrás mais ou menos saiu a linha que vai gerar o gibão pequenininho 14 milhões de anos depois orangotango 7 milhões de anos gorila e o homo só 3, 5 milhões de anos junto com chimpanzé então a grande dúvida da literatura que fica todo mundo discutindo é se esse ponto de separação entre orangotango e gorila se é um knuckle walking ou se ainda é arbóreo porque as espécies de gibão e orangotango estão na Ásia e são arbóreas e as outras gorila e chimpanzé eles têm esse knuckle walking e não é só arbóreo então a grande discussão é se a origem foi arbórea ou knuckle walking mas eu não acho que isso é o mais importante eu fui focalizar em vez disso os sistemas sociossexuais que existem e que são muito diferentes o gibão é monogâmico e tem terretor tem defesa de território ou seja é um macho vivendo com a fêmea e os seus filhotes tem vocalizações muito fortes e defendem o território dos outros da mesma espécie já o orangotango e o gorila eles são um único macho ou seja são sociedades em que dois machos não se aguentam não se toleram o orangotango é mais solitário enquanto que o gorila tem harens mas os dois não aceitam o macho competindo com eles por outro lado tem o chimpanzé do outro lado que seguiu outra direção completamente diferente promiscuidade a maneira dos machos se aguentarem é existir promiscuidade então as fêmeas aceitam os vários machos quando estão no cio e os machos dessa forma conseguem também ter tolerância entre eles e o que aconteceu no nosso caso aí é o grande mistério né como que o homo sai desse entroncamento são várias perguntas sem resposta trivial claramente mudanças profundas na sexualidade da fêmea humana ligadas à pele humana vamos lembrar que a sexualidade da fêmea está muito ligada às zonas erógenas da pele nada disso é discutido oficialmente porque oficialmente é sempre o macho que é considerado não existe uma focalização na fêmea e é isso que torna o problema insolúvel então agora eu vou mais ou menos parar por aqui mas eu vou mencionar as direções de investigação de fato que eu continuo fazendo bom formalização em termos de vantagem seletiva devido à importância da relação mãe-cria tem duas direções a primeira é a sobrevivência da cria em função da redução relativa de pelos eu fiz uma estimativa simples que eu até publiquei mostrando que um decréscimo de 30% na sobrevivência das crias em relação ao que ocorre com chimpanzés levaria a bipedia por um raciocínio claro começa a diminuir o pelo não tem volta vai diminuindo o pelo à medida que aumenta o peso realmente tem que entrar no bipedalismo né e ligado a isso a questão da discussão entre o tripedalismo e o bipedalismo em função do peso da cria e do tempo para chegar na independência da cria o que acontece com gorila e com chimpanzé é que o tempo que demora para a cria ficar em dependência compensa aguentar ficar trípede durante um certo tempo e depois voltar a ser quadrúpede mas se esse tempo começa a ficar longo demais chega o momento em que compensa mais virar quadrúpede para não precisar ficar trípede muito tempo então esses são problemas muito objetivos que merecem ser tratados formalmente eu estou à procura de teóricos que tenham interesse em investigar isso comigo o outro ponto a outra direção de investigação é clara é a análise das formas de relacionamento entre os sexos porque tem que ser ressaltado que os macacos que são os monkeys vivem em sociedades matrilineares enquanto que os apes que são os símios na nossa direção as sociedades não são matrilineares são sociedades em que começa a haver domínio do macho então é necessário uma análise muito objetiva dos sistemas sociossexuais desse conjunto inteiro de linha evolutiva o que está mais ou menos claro é que machos e fêmeas têm estratégias diferentes de sobrevivência e existe um problema específico na intensidade e frequência de competição entre os machos tudo isso existe na literatura é muito bem estudado mas normalmente os homens não têm interesse em focalizar tudo isso e está na hora das mulheres entrarem nesses problemas então eu volto aqui ao meu inicial onde eu comecei essa apresentação e eu tenho um comentário a fazer no final o fato de nós sermos nus ou seja o fato de nós não termos essa camada de pelos nos isolando ela leva a uma condição única a pele humana é nosso maior órgão de sensibilidade e isso faz do ser humano um sistema aberto os demais animais peludos são sistemas fechados enquanto que o ser humano por ter essa pele imensa e não ter a proteção dos pelos ele se transformou num sistema aberto e é esse sistema aberto que é capaz de fazer tudo que o ser humano faz então agora eu paro por aqui e eu estou disposta gostaria de responder perguntas das pessoas que estão assistindo muito obrigada de outro prezada professora Lia a condição de pelos e o tamanho dos pelos não poderia estar ligada com espera um pouquinho o carrega espera um pouquinho eu estou achando aqui as perguntas estou achando muito divertido espere um pouquinho que eu vou conseguir organizar isso bom a primeira que está aqui Lia você sugere então que primeiro houve a perda dos pelos e depois veio o bipedalismo você tem uma hipótese para a perda dos pelos bom a questão fundamental é que não é que primeiro veio a perda dos pelos o processo de perda dos pelos é que tem um início e à medida que começa eu fiz a conta na hora que começa não tem volta então tem eu posso gastar horas com você tentando explicar por quê tem a ver com a relação entre os sexos tem a ver com as lutas que deve ter havido no início porque na hora que você começa a analisar em detalhe você percebe que a mudança ocorre quando passa de um sistema de um único macho para um sistema com vários machos e isso de tudo que a gente conhece entre os animais deve ter sido extremamente agressivo e extremamente tenso essa passagem então a minha proposta realmente é que tem a ver com agressividade dentro da espécie mas isso é coisa que eu ainda estou digamos não estou querendo falar de uma maneira fechada outra coisa aqui a relação entre os longos cabelos da cabeça humana e carregamento das crias eu acredito que sim a minha proposta é justamente essa porque na hora que começa a carregar a cria vai se agarrar porque a cria está numa posição instável primeiro ela está nas mãos da mãe mas nas mãos da mãe ela passa a ser carregada nos ombros do pai em geral esse é o padrão de comportamento em qualquer relação pai-mãe e criança a mãe carrega o pequenininho e o pai começa a carregar o mais velho nos ombros e a criança que está nos ombros tem que se agarrar em alguma coisa então o cabelo longo é fundamental para a criança poder se agarrar na hora que ela já está a cavalo no pai agora tudo isso se eu começo a falar as pessoas dizem que eu estou imaginando coisa porque as pessoas querem sempre que a explicação esteja fora do ser humano e eu que acredito é que a explicação está dentro do ser humano e não fora do ser humano então o cabelo longo ele tem uma dupla vantagem ele só é longo realmente depois que sai da África porque na África é tudo enroladinho então o cabelo africano enrolado é para a criança se agarrar e qualquer pessoa que viu como é que o macaco faz quando se agarra no cabelo de alguém que está vendo eles na gaiola eles agarram o cabelo e não querem largar de jeito nenhum então eu acho de que realmente tem uma ligação aí eu vou passar para a pergunta seguinte o bipedalismo tem relação também com as mudanças climáticas que ocorreram ao longo do tempo sim a minha proposta é que o coeficiente de atrito que eu medi o coeficiente de atrito ele varia com a umidade então na hora que começa a secar o tempo o coeficiente de atrito muda muito e é a mudança no coeficiente de atrito que vai obrigar o bipedalismo a ser mais rápido então não é uma mudança climática externa é o fato de que a mudança climática altera as propriedades do pelo e alterando as propriedades do pelo altera a forma como o problema se coloca aqui 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 tá aqui o seguinte tô gostando de ter várias perguntas então eu tô disposta a responder tudo vou pegar o seguinte a seguinte eu vou repetir eu gostaria de saber quais motivos levam os machos a predominarem entre os vapes e porque essas sociedades em geral se tornam patriarcais bom isso acontece que na sociedade por exemplo dos chimpanzés existe uma ligação genética naquele grupo então em vez de ser um grupo que geneticamente está ligado através das fêmeas mães tias filhos sobrinhos como todos os monkeys começa a existir uma ligação genética entre os machos então o grupo de chimpanzés são primos entre eles e como primos eles têm uma agressividade menor entre eles porque conseguem promiscuidade com as mulheres mas são muito agressivos com outros grupos que se aproximam então o problema da agressividade ele não é resolvido quando entra o patriarcado é exatamente o contrário ele é intensificado ao máximo agora por que que isso aconteceu aí realmente é meio na base de só Deus sabe mas é claramente o macho vindo com tudo e a fêmea recuando deixa eu ver a pergunta é a seguinte gostaria de ver a pesquisadora Lia Maral comentar a respeito de seleção sexual já que ela falou da importância dos pelos para os primatas sustentarem suas crias li no livro de Richard Dawkins um dia ele comenta sobre o fato das mulheres terem menos pelos que os homens ser pelo fato desses homens preferirem as mulheres com menos pelos bom pode até ser mas o detalhe é que é sempre o macho achando que é ele que escolhe a fêmea e a proposta do Darwin foi mostrar o contrário que no reino animal são as mulheres as fêmeas que escolhem os machos né todos os animais fazem os machos fazem coisas incríveis para que a fêmea ache interessante e fique com eles e no caso humano desde a época que Darwin fez essa proposta ninguém aceitou porque a mentalidade sempre foi de que quem escolhe é o homem e que a mulher não tem poder de escolha nenhum então eu realmente acho que hoje em dia está sendo revisto tudo isso existe uma linha psicológica que estuda justamente a importância da escolha da fêmea quando ela é heterossexual então existe uma escolha da fêmea que cada vez está mais clara mas que os homens não gostam muito de perceber que existe então a problemática entre os sexos é realmente um problema sem solução deixa eu continuar aqui outra vez gostaria de saber se foi considerada e calculada a influência da umidade chuva e suor na equação de equilíbrio para sustento das crias obrigado Fábio Parente justamente foi o que eu coloquei o coeficiente de atrito depende diretamente da umidade eu fiz essas medidas está no meu trabalho vai lá no Naturwissenschaften que está tudo discutido lá então existe uma uma influência direta da umidade através do coeficiente de atrito que atua sobre o problema deixa eu ver mais um pouco palestra maravilhosa muito obrigado eu digo obrigado eu então o homo sapiens ficou no meio do caminho entre a promiscuidade e a monogamia exatamente nós estamos embatucados entre a promiscuidade e a monogamia desde o início dos tempos e não saímos disso incrivelmente então a proposta é justamente essa nas minhas quando eu fiz divulgação em português eu entrei um pouco mais nisso os trabalhos científicos que precisa ter aquele rigor aquela seriedade e tal eu não falo muito isso então agora seguinte então vi apenas uma parte da palestra fico muito feliz que a gravação será disponibilizada eu também qual melhor forma de iniciar o trabalho pesquisa com primatas dentro e fora do Brasil olha eu sei o caminho que eu segui e o meu caminho foi outro eu continuei na física porque eu não sou bióloga eu não sou antropóloga e não havia espaço aberto para mim nesses outros lugares então como eu tinha realmente uma 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 boa situação na física eu fui a primeira mulher a conseguir ser titular no clube do bolinha da física eu consegui fazer um departamento de física aplicada junto com outras pessoas então quando você me pergunta você sempre esteve inserida nessa área de primatologia não eu me virei para ela quando eu percebi que era um problema extremamente interessante que ou eu me metia ou ninguém ia se meter então eu continuei na física mas abandonei de certa forma a possibilidade de continuar na carreira eu fiquei quietinha na física fazendo só o que eu quero porque tem também uma concorrência brutal na física e os físicos não aceitam tudo isso que eu faço eles só querem que físico faça física então eu tive que seguir um caminho muito pouco ortodoxo eu estou aposentada desde 1995 e eu me aposentei para poder continuar fazendo as coisas que eu quero mas em paralelo com a antropologia eu continuo fazendo meus trabalhos de física eu trabalho em física da matéria condensada eu trabalho com cristais líquidos eu trabalho com materiais complexos porque se eu não fizer isso me expulsam da física então a vida não é fácil né aqui então eu vou ver o seguinte a professora a senhora é uma gracinha eu acabo de completar 80 anos muito obrigado estou encantado somente quem ama o que faz permanece fazendo por mais tempo foi ótimo passar esse tempo com a senhora e a equipe do EA parabéns muito obrigado a você aí uma outra pergunta que está aqui um pouco mais para frente espera um pouquinho haveria relação entre a nossa de humanos espera um pouquinho a senhora acha que o machismo não é algo somente social e sim biológico ultra biológico ultra biológico vai assistir os documentários da BBC as lutas entre os machos a ilusão total é achar que isso pode ser mudado socialmente de maneira fácil se fosse assim já teria mudado mas não você tem que aceitar que o problema do macho é testosterona demais e ao mesmo tempo se você tira isso deixa de existir interesse entre os sexos então é um problema sem solução quer dizer se as mulheres querem interagir com os homens e tem que fazer o jogo do contente porque senão nem isso acontece mais então realmente o problema não é social e justamente essa ideia de que não existe biologia é um desastre total do ponto de vista humano haveria relação entre a nossa de humanos capacidade de machos tolerarem outros machos e a nossa ancestralidade comum e proximidade com chimpanzés a nossa agressividade por outro lado que ainda existe seria a parte que nos aproxima dos gorilas ou agressividade estaria também associada aos chimpanzés o gorila não é agressivo o gorila é tão forte que ele se coloca e ele já consegue ser o dominante sem precisar lutar então o gorila é vegetariano o gorila não é carnívoro o gorila não é agressivo porque o tamanho dele já impõe respeito a agressividade em geral está ligada quando o tamanho não impõe respeito então por isso que os chimpanzés têm uma agressividade muito maior por outro lado essa história do bonobo bom eu não vou entrar nisso porque essa discussão de que a sexualidade facilita tudo eu acho extremamente questionável no caso humano o caso humano mostra que a sexualidade é um problema sem solução os bonobos podem estar felizes da vida com outra solução mas eles continuam com os pelos eles continuam quadrúpedes e não são humanos não adianta querer enxergar o que não existe não ficou clara a questão do bipedalismo no homem será só o problema da cria isso não explica o macho nu não é verdade o problema é que o macho não tem nada contra o bipedalismo mas o bipedalismo é tão ruim para a fêmea ele envolve tamanhos tão imensos na gestação que ele só pode começar a evoluir na hora que a própria fêmea resolve se sacrificar e virar bípede porque a fêmea em prol da prole ela faz sacrifícios que ninguém entende então esse é o problema é o problema da cria que quem sente é a fêmea a fêmea da nossa linha porque na nossa linha é a fêmea que cuida das crias nas outras em outras sociedades pode até existir um monkey onde o macho cuida da cria não ocorre na nossa linha e essas características filogenéticas elas não são trivialmente modificadas elas têm um caminho e esse caminho não entorta com facilidade então o macho não é completamente o macho é muito menos nudo que a fêmea isso é sabido o macho mantém uma série de pelos muito mais do que a fêmea então o problema da nudez está muito mais ligado à mulher e a sexualidade ligada à nudez é muito mais também da fêmea humana é tudo muito complicado né mais outra pergunta a senhora acredita que os pelos da barba do homem também estão relacionados ao carregamento das crias maiores bom isso eu já não sei eu acho que não porque a questão dos pelos da barba do homem está muito ligado as mudanças que houve no desenvolvimento e na seleção sexual você pode ver que todas as raças orientais não tem pelos quer dizer os nossos índios não tem pelos e os asiáticos não tem pelos por causa da evolução final que houve então a evolução final de seleção sexual é um detalhe já de segunda ou terceira ordem mas é esse detalhe de segunda ou terceira ordem que vai explicar as mudanças nas raças nas raças biológicas como tem raça de cachorro tem raça humana não tem nada a ver com melhor ou pior então os asiáticos que deram origem aos indígenas nossos não tem pelo essa é uma característica que apareceu no fim mais para o final da evolução é uma característica realmente do homo sapiens não dá para jogar isso lá para trás qual a opinião da professora da influência da violência masculina na seleção sexual para mim é total é total na hora que eu vou entender o que aconteceu naquele momento em que houve separação em que vem a linha na nossa direção que perde os pelos e vira bípede e a linha dos que se mantém eipes cheio de pelos quadrúpedes e diferente de nós e então a violência ancestral a violência desse início é muito difícil de ser analisada mas eu acredito que existe a outra pergunta Renato Amandia Machado foi a religião que influenciou na dominação do macho pelo que sabemos antes a mulher fêmea era muito mais ativa e importante na sociedade olha eu não acredito que a religião tenha efeitos negativos eu acho que a religião é uma tentativa de fazer ordem nas relações entre os sexos porque o problema é que biologicamente houve a perda do cio na hora na hora que perde o cio perde o controle biológico no controle biológico é o cio que define o momento em que a fêmea aceita o macho e o macho não avança se a fêmea não aceita então se você notar o que a religião faz o papel mais fundamental da religião é colocar regras entre os sexos porque as regras biológicas foram perdidas então elas vão ser substituídas inicialmente pela religião e muito depois a parte realmente de religião mais uma coisa uma pergunta aqui espera um pouquinho com as perguntas muito relacionadas com uma parte realmente antropológica eu não vou responder agora porque envolveria outro tipo de discussão e de argumentação né então isso fica para uma outra oportunidade por gentileza gostaria de saber porque os bonobos não foram considerados no estudo porque não tinha bonobo no lugar que eu encontrei as amostras eu cheguei em Paris bati na porta da mulher que eu conhecia por trocar cartas disse para ela que eu precisava de amostras ela olhou a geladeira dela e ela tinha jibão orangotango e gorila e foi isso que ela me deu claro que eu estou procurando chimpanzé e bonobo desde então mas eu não encontro ninguém que queira fazer a pesquisa comigo porque todos os biólogos eles não querem olhar esses problemas eles do ponto de vista de publicar e tal eles querem olhar coisas mais fáceis que eles já estão habituados eles querem estudar infeto eles querem estudar outra coisa e eu quero estudar os chimpanzés e os bonobos eu entrei em contato com o zoológico para tentar encontrar gente para poder fazer estudo de realmente os chimpanzés que tem lá problema é que não existe gente possível de você arregimentar e é por isso que eu acabei entrando aqui no núcleo com a esperança de que através do Walter a coisa consiga ter um interesse maior então realmente eu estou à procura de quem queira trabalhar com o chimpanzé comigo Cristiane parabéns professora Lia a senhora é uma inspiração para todos nós muito obrigado por gentileza o custo biológico da cria é maior para a fêmea do que para o macho na nossa espécie também poderíamos portanto pensar que a monogamia é mais favorável para a mulher do que para o homem gostaria de saber a sua opinião olha a monogamia quando funciona é melhor para a mulher mas aí a mulher tem que se adaptar porque o homem quer ser o machão o tempo todo então se a mulher faz o jogo de realmente valorizar o seu homem dar tudo para ele é o sistema que funcionou durante séculos mas agora entrou em crise e a gente não sabe como resolver essa crise não é trivial voltar para trás eu não consegui eu não consegui então esse é o ponto eu vejo que quando o macho e a fêmea se entendem e formam realmente um casal visando a cuidar dos filhos na minha opinião é a maravilha só que é uma maravilha que está muito difícil de acontecer de novo então é isso então Marco Antônio Correia Varela que eu conheço também muito bem agradeço participar parabéns pela excelente palestra professora Lia você tem uma trajetória linda de superação os homens tem mais pelo no corpo do que as mulheres isso tem alguma relação com sua teoria? sim nos humanos assim como nas outras espécies tem o efeito da avó materna em ajudar a criar os netos depois da menopausa isto também está incluso na sua teoria sim eu fiz um trabalho dando sequência a tudo que eu tinha feito que eu submeti em 2016 e acontece que esse trabalho como caiu numa revista que agora é dirigida por um homem não foi aceito e aí eu percebi que não adiantava eu dar murro em ponta de faca então eu voltei para trás e comecei a tentar fazer divulgação aqui eu acho que a questão da avó é fundamental então eu acho que as primeiras sociedades humanas foram matrilineares nesse sentido eram grupos femininos de avós mães e netos cuidando daquela prole e o papel dos machos meio periférico isso ainda antes de realmente entrar numa coisa mais recente então eu acho que realmente o papel da avó é fundamental minha mãe foi fundamental para cuidar da minha filha então eu concordo plenamente o efeito da avó materna em ajudar e criar os netos depois da menopausa está incluído só que na teoria que eu não consegui publicar está na teoria que eu tenho ainda guardada e que eu ainda espero conseguir publicar agora está escrito que acabaram as perguntas eu estou muito feliz de ter tido tantas tantas perguntas eu só me pergunto se sobrou alguma que eu não respondi acho que teve uma que talvez eu possa voltar porque eu achei que era meio complicada a parte a parte realmente está aqui espera um pouquinho que eu acho ainda se tiver um tempinho eu ainda acho tem uma que acho que eu não respondi excelentíssima professora Lia condições tão ambientais assim padronizam a genética humana que conhecemos hoje está aí uma pergunta que eu não sei responder vou parar para pensar nisso essa questão do ambiente e como porque o ponto fundamental é que o ser humano modifica o ambiente a biologia está muito acostumada a achar que o ambiente existe e os animais só sofrem o ambiente o ambiente humano é construído por nós então tem um acoplamento entre nós e o ambiente que é muito pouco estudado de uma maneira mais aprofundada essa é a minha opinião está aqui a pergunta que eu tinha dito que era muito complicada Gabriel Rocha se a bipedia é uma consequência direta da perda de pelos e se temos evidência de alguma forma de bipedia por volta de 6 milhões de anos atrás poderíamos esperar uma diminuição dos pelos já nos primeiros hominídeos sahelantropos e artipitecos sim eu acho que esse ponto é um dos pontos que eu aprofundei um pouco mais de tentar correlacionar o momento em que começa a ter a perda dos pelos com essa parte realmente antropológica de datação então eu vi muito o que foi dito sobre o ardipitecos então do que foi dito sobre o ardipitecos eu tenho praticamente certeza de que no ardipitecos já começa o processo esse outro para ser franco esse sahelantropos eu nem sei o que é esse mas eu focalizei muito quando o ardipitecos apareceu que foi um volume inteiro da science sobre isso eu li cada artigo e eu tinha uma opinião sobre cada eu estudei bastante isso e a minha conclusão na época é que a evidência ia toda na direção de que o ardipitecos já se encaixava na nossa problemática de bipedalismo a partir de uma diminuição de pelos o problema todo foi a proposta do Lovejoy que como bom machista queria que a mulher ficasse quieta em casa e o macho é que saía para trazer comida para a mulher e isso foi uma proposta que tornou tudo muito complicado porque ele era uma pessoa importantíssima e eu acho que ele continua com essas ideias até hoje não consegue perceber que não é isso então a minha posição é o seguinte quando a pessoa tem uma ideia fixa você não consegue que a pessoa evolua para outra coisa agora se a pessoa tem uma mentalidade aberta e para para pensar mas será que eu pensei certo será que eu não estou errada quer dizer você precisa ter essa postura para evoluir enquanto você não tem essa postura pode ser que eu esteja errada você não evolui e quando eu percebo que a pessoa está fechada não adianta bater em porta fechada eu demorei mais de 70 anos para perceber que não adianta dar murro em ponta de faca eu só bato se eu percebo que a porta está pelo menos entreaberta quem tem a porta fechada não vai abrir e eu não estou mais afim de botar portas abaixo então é isso mais ou menos que eu tenho para dizer tenho a impressão de que a rigor ainda teria tempo para mais alguma coisa mas aí eu nem sei se vocês aguentam eu aguento porque eu aguento tudo mas eu gostei demais eu gostei demais das perguntas e eu espero que esse processo de discussão tenha continuidade no nosso núcleo então agora eu me coloco à disposição se ainda alguém quiser conversar comigo quem sabe o próprio Walter não tem nada para dizer Walter prefere ficar quietinho não eu só queria você sabe que eu não concordo com o seu modelo mas você queria em nome do núcleo todo de todos os componentes te agradecer profundamente pela essa palestra maravilhosa que a gente pôde ter esta tarde só enfatizando entra então no nosso site e vocês terão uma ideia mais pormenorizada do que o núcleo pretende Lia muito obrigado é sempre uma delícia te escutar embora nem sempre concorde eu acho que a gente pode encerrar realmente houve uma quantidade muito significativa de perguntas né e eu publiquei um livro recentemente eu tenho alguns livros em evolução humana mas eu publiquei recentemente um livro que fala justamente sobre a questão da origem do significado né o livro se chama a origem do significado e onde a gente mostra exatamente o momento em que a gente deixa eu tenho que qualificar isso né vamos dizer assim usando o jargão da antropologia sociocultural né quando que a gente deixa de ser natureza e passa a ser cultura né eu acho que nós somos uma mistura dessas coisas e eu acho que até e eu acho que a Lia concorda com isso há até uma uma região de atrito entre essas coisas né porque não foi não foi fácil ou não é fácil né uma espécie começar a se comportar de acordo com o significado com a atribuição do significado sem perder de vista essa herança de sete milhões de anos que a gente foi natureza então se que a gente foi só natureza né e para a maior parte dos antropólogos hoje nós somos só cultura eu sei que a Lia também não concorda com isso mas eu estou muito interessado nessa aresta de fricção né entre entre essas entre esses dois componentes humanos né e brevemente nós devemos publicar um artigo aqui na na revista espero eu na revista de estudos avançados um longo paper sobre quando a gente começa a enterrar os mortos né e principalmente quando a gente começa a enterrar os mortos de forma ritual né e o que é interessante a gente fez um levante faz dois anos que a gente trabalha nesse paper de revisão né porque no livro basicamente eu trato da questão da origem da arte e da preocupação estética né e vou dar um spoiler né posso fazer um comentário pode claro eu vou fazer um comentário porque ultimamente eu me envolvi muito para entender o início da simbolização em crianças então foi um trabalho que eu fiz durante cinco anos na psicologia que levou um paper para conseguir perceber o momento em que a criança fala eu porque o momento em que a criança fala eu ela começa a simbolizar ela tem subjetividade é e eu consegui pegar esse momento do ponto de vista biológico é extremamente interessante e está ligado realmente com o desenvolvimento físico da criança mas tudo bem vamos deixar isso em aberto por enquanto pois é e no livro né que está publicado por uma editora nova chamada cultura didática quem tiver interesse pode entrar no site e comprar o livro é um livro muito pequeno mas muito denso e nós chegamos à conclusão que as primeiras manifestações artísticas elas começam a ir por volta de 100 mil anos né com alguma possibilidade de retroagir para 130 mil anos mas digamos cravado cravado 100 mil anos e agora nesse artigo que nós revisamos todas as evidências de possíveis sepultamentos propositais desde 500 mil anos até 40 mil anos atrás né nós também chegamos à conclusão que essa coisa do sepultamento que é uma coisa absolutamente principalmente ritualizado que é uma coisa altamente simbólica né na na espécie humana também começou a ir por volta de 100 mil anos e então eu gostei muito dessa convergência que para ambos os trabalhos nós fizemos uma revisão monstruosa e vai ser publicado que eu quis publicar no Brasil exatamente para fomentar né discussões sobre evolução humana no país né vocês viram como foi importantíssimo né uma física se dedicar à evolução humana ela ela viu tudo por um ângulo que nenhum paleoantropólogo antes tinha né então significa que se a Lia conseguiu com esforço assim hercúleo eu acho que nós temos chances de fazer boa pesquisa paleoantropológica no Brasil né então eu queria me despedir e novamente agradecer a Lia Amaral para passar esse tempo com a gente um abraço a todos eu também um abraço a todos e vamos continuar atentos ao núcleo de popularização isso Lia muito bem e qualquer ajuda é mais do que bem-vindo tá bom pode cortar certo tchau tchau